A minha intenção é transformar a sua vida hoje. Viver uma experiência que jamais eu vi antes. Quem sabe embarcar o universo paralelo. E qual foi a última vez que você falou da natureza? Do céu? Doas estrelas? Doas pessoas? Vamos nos conectar e eternizar esse momento. Esse momento nunca mais vai existir. O que você falou da natureza? O que você falou da natureza? A natureza? A natureza? A natureza? A natureza? Sei lá, ok? 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 Hoje é só, ok? Sei lá, ok? Sei lá, ok? Sei lá, ok? Sei lá, ok? E me acompanha, ok? Vai, vai, ok? Vale, 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 vale E só quem curtiu, joga a bola no céu, não no céu, vai lá! Muito, muito obrigado, vocês foram incríveis, e é o seguinte, eu tenho uma grande surpresa pra vocês, ao que eu preparei agora pro final, pra contar pra vocês o seguinte, nesse exato momento, tá sendo gravado e registrado, uma série pro Netflix, e você é um momento histórico, essa noite aqui em Manaus, eu convido todos vocês agora, pra eternizar esse momento, e fazer uma história junto comigo, é o seguinte, vou pedir agora a gentileza de cada um de vocês, eu vou soltar mais uma vez a balibar, e vou baixar agora o refrão, eu quero que vocês cantem, o mais alto que puder, pra mostrar pro Brasil e pro mundo, a força de Manel, posso contar com vocês! Seja hora então, se prepara, porque agora chega a hora de fazer história, vamos gerar mais uma vez o senhor! Atenção! Vale, 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 vale Então, pela última vez eu quero ver, muita energia, vamos derrubar e sair aqui agora, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!